Aplausos Quanto é? Chama-me África. África. Chama-me... manhã de Abril. Manhã de Abril? Chama-me cinema. Para sério? Cinema português. Está bem, cinema português. Cinema português, é nada. Chama-me Liberdade. 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 Mais alto. Liberdade. Mais. Liberdade. Mais. Sim. Liberdade. Isso foi o orgasmo? Foi. Vou continuar então, posso? Não. Filha da p***. Anda. Quero mostrar-te uma coisa. Está bem. Por que é que nunca olhamos um para o outro? O realizador não me deixa. Mas deixa-me olhar para a câmera para ver se estou bem. Mas estou ótimo. Olha. Mataram. A brisita? Não, papagaio. Filhas da p***. Anda. Quero mostrar-te uma coisa. Deixe-me ir embora. Opa-lala. 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 Hó, 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 hó... Opa, hó, 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 hó... Hó, hó. Opa, hó, hó. Estou drogado... Oh, mila. Mil e uma noites de morco vá a ser! Obrigado.